A segunda fase do curso Normas e Entendimento sobre o Sistema Recursal do Controle Externo no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso capacitou cerca de 50 servidores do TCE que compõem os gabinetes de conselheiros e do Ministério Público de Contas e ainda auditores substitutos de conselheiros. O curso idealizado pela Secretaria de Recursos foi realizado durante dois dias com palestras e estudos de várias temáticas ligadas ao processo recursal como meios de impugnação, aspectos legais, legitimidade recursal, decisões recorríveis, recurso adequado entre outros. O objetivo principal é o tribunal ter um padrão na análise de recursos. O objetivo maior é que as decisões do tribunal se aproximem mais da justiça. Então, para isso, a Seru desenvolveu um manual de recursos, foi aprovado no início desse ano, foi lançado agora oficialmente, há algum tempo atrás, foi registrado. E esse manual é que fornece todo o conteúdo para discussão nesse encontro aqui. Como o sistema recursal depende também dos relatores e seus gabinetes, foi estendido esse curso aos gabinetes para que haja uma harmonização de entendimento. Então, esse curso é muito importante para que haja uma coerência e um julgamento mais justo. E seguindo a linha de aperfeiçoamento e padronização do sistema recursal do controle externo, novas capacitações devem ocorrer nos próximos meses. E também, novos produtos ainda serão lançados pela Secretaria de Recursos. Foi lançado o manual de recursos, também foi lançado um boletim de jurisprudência, só com a temática processual, porque já existe um produto também do tribunal já há algum tempo, que é um boletim de jurisprudência com as decisões do próprio tribunal. E pretendemos até outubro também lançar um terceiro produto da Seru, que é um treinamento e também um livro ou um guia sobre a rigidez processual. Legenda Adriana Zanotto